A Casa do Artesão de Três Lagoas está com inscrições abertas para um workshop infantil que será realizado todos os sábados deste mês e é destinado para as crianças a partir de 5 anos. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. Neste final de semana, a Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul irá realizar um workshop infantil aqui na Casa do Artesão de Três Lagoas. E pra explicar um pouco mais de como vai funcionar esse workshop e como faz as inscrições, eu vou estar conversando com a Aline Araújo, ela é presidente da Associação. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a Aline por estar aqui tirando as nossas dúvidas. E a primeira pergunta é, o que as crianças vão aprender neste workshop? Nesses workshops, as crianças aprendem a fazer trabalhos manuais e artesanatos. E quais são as aulas? Vão ser apenas nesse sábado? Não, vai ser todos os sábados, né? Vai ser a partir desse sábado. E aí, sábado agora, elas vão aprender a fazer sabonetes artesanais. No próximo sábado, vai ser kit de miçanga, de colar, de pulseira. E no último sábado de janeiro, vai ser o curso de massinha doméstica. E quais crianças podem participar desse workshop? São crianças a partir de 5 anos. As crianças que não possuem, às vezes, o material para fazer esse workshop, elas precisam adquirir com antecedência? Não, esse valor já está incluso na taxa de inscrição do curso. E qual que é o objetivo do workshop para as crianças? O objetivo é fazer com que as crianças tenham habilidade de coordenação e entender como é esse mundo do artesanato. E sair das telinhas, né? E como que é feita as inscrições? As inscrições são feitas pelo Instagram da Associação, né? Da Casa do Artesão. Ou aqui mesmo, na Casa do Artesão. Ou pelo WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? O WhatsApp é 3929-1579. E não para por aí, né, Aline? A gente estava conversando aqui e você falou que tem mais cursos aí vindo para o mês de fevereiro. Você poderia contar um pouco para a gente como vão ser esses cursos? Esses cursos já a gente fez uma pesquisa, né, com a população de Três Lagoas. E aí vai ter o curso de crochê, de ponto russo, costura criativa, pintura em cerâmica, que seria pintura orgânica, e pintura em tecido. E agora, só para relembrar um pouco do workshop, qual é o horário que as crianças vão estar aqui fazendo essas aulas? O horário vai ser todos os sábados, das 10 às 11 da manhã. Muito obrigada, Aline, por ter esclarecido um pouco mais para a gente como vai estar funcionando. Então, os papais e as mamães podem ficar atentos, já fazer as inscrições dos seus filhos, para vir aqui nos próximos sábados fazer o workshop infantil na Casa do Artesão. E também fiquem atentos, porque como a Aline explicou para a gente, no mês de fevereiro vem muito mais cursos por aí. Eu volto ao estúdio.